Seja muito bem-vindo ou bem-vindo ao módulo 3 do curso de Python para Inovação Cívica. Nesse módulo a gente vai abordar o Querido Diário, que é um projeto muito legal com a temática voltada para a abertura de dados de diários oficiais. Nessa aula a gente vai fazer uma apresentação do projeto e explicar mais ou menos o que é um diário oficial, como se consulta ele atualmente e como a gente pode fazer isso no Querido Diário. Então vamos lá, o que é um diário oficial? O Diário Oficial é um documento bem antigo, ele data lá dos anos 1800 com a primeira publicação do Diário Oficial da União. E ele basicamente segue esse formato que dá para ver aqui, que é um formato de jornal impresso, onde você vai ter a publicação em colunas e várias letras, divulgando ali todos os atos que foram publicados pela entidade governamental naquele dia. Esses atos, eles podem ser muitas coisas, como contratações, nomeações e etc. Tem muita coisa da máquina pública que é divulgada em diários oficiais. E esses diários, eles são publicados por diversos órgãos nas diferentes esferas do poder. A gente tem, por exemplo, o Diário Oficial da União, também tem o Diário Oficial do Executivo dos Estados, mas também tem o Judiciário dos Estados. E tem o Diário Municipal e diversas outras entidades que também publicam seus diários oficiais. E com isso, a gente tem um universo de dados sendo publicados diariamente aqui no Brasil. E como é que a gente faz para consultar esse diário hoje em dia? Como a gente pode ver aqui rapidinho, a gente consegue fazer essa consulta de forma manual, quando um site tem uma possibilidade de fazer uma pesquisa, tem uma barra de pesquisa ou coisa do tipo, é algo bem raro. Cada site vai ter sua peculiaridade, vai ser feito de um jeito diferente e a gente fica à mercê da implementação da publicação do Diário Oficial daquele município. E o que é que o Querido Diário quer trazer de novidade? E essa aqui é a plataforma de busca do Querido Diário. Ela pode ser acessada através dessa URL. E aqui a gente vai conseguir acessar o conteúdo dos diários e fazer consultas por palavra-chave. A gente vê aqui que nós temos 12 cidades disponíveis na plataforma no momento, que são 12 capitais que têm o conteúdo totalmente buscável. e aí a gente disponibiliza elas aqui e à medida que a gente for conseguindo fazer todas as etapas de processamento, a gente vai disponibilizando mais cidades. A ideia do projeto é ter todas as cidades aqui na plataforma, totalmente buscável e totalmente filtrável e com muito mais coisa por vir. Aqui a gente vê que tem vários itens a mais, mas eu queria abordar o glossário, que o glossário é uma parada muito importante para quem vai consultar os diários oficiais e não entende os termos que estão sendo descritos lá. E esse glossário a gente consegue, foi compilado uma grande quantidade de termos bem comuns em diários oficiais para que quem tiver dificuldade não tenha, não perca esse medo inicial de como consultar um diário oficial. Isso daqui é uma das coisas mais legais que tem aqui na plataforma e é só um exemplo. Vamos fazer agora uma busca. A busca por palavra-chave, a gente chega aqui e pode pesquisar por compras, por exemplo, filtrando por um município. Vamos pesquisar em Palmas do Tocantins, ver que tem mais de um município com palmas no nome, mas a gente vai pegar esse daqui que tem nível 3 de abertura. Para conhecer um pouquinho mais sobre os níveis de acesso, tem esse link daqui. E vamos filtrar também por um período. Vamos começar, vamos ver todas as compras desde o começo de janeiro de 2020 até o final de janeiro de 2020. Vamos ver o que é que teve naquele ano. Nós vemos aqui na página de resultados que temos 218 resultados. Então, uma informação já sobre o que pode significar o nível 3 de acesso e uma possível ordenação dos resultados. Nós vemos vários cards. Esses cards são a ocorrência daquelas palavras-chave que a gente pesquisou e um contexto em volta delas dentro dos arquivos de diário oficial. Aqui nós vemos que, por exemplo, essa compra aqui tem alguma coisa a ver com o pregão de número 5 de 2020. A gente pode chegar aqui e baixar o arquivo original e também baixar o txt que foi processado e acessar aqui o arquivo original, pesquisar por 005 barra 2020 e ver o que é que esse ato está explicando para a gente. A mesma coisa a gente poderia chegar aqui no txt e também pesquisar por 005 barra 2020 que nós teríamos esse conteúdo em formato aberto. Nesse caso, tivemos sorte que o formato original aqui era um formato já pesquisável, mas nem sempre é assim. Então, o Querido Diário vem aqui para facilitar e unificar essa experiência que a gente acabou de ter para todos os municípios do Brasil inteiro. E é isso. Deu para explicar um pouco sobre como é o cenário de diários oficiais no Brasil e qual a relevância do Querido Diário para esse cenário, o que é que a gente está tentando trazer e espero que tenha incentivado e inspirado você a continuar as próximas aulas e querer contribuir com o projeto. Nos vemos na próxima aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri